Fala pessoal, voltando com a Memphis Já refiz o suco aqui no Nant A altura está bem mais confortável Consegui girar os parafusos Só um aqui Do lado superior do Misão Que não, os outros sim Então a regulagem está bem mais legal Mas realmente tem duas notas aqui Duas casas, vamos chamar assim Que está bem difícil O Ré da corda Si E aí é só essa nota Essa estava pegando no band Ainda está Então soa um pouco estranho Acaba sendo uma nota muito importante Essa é a verdade Porque está soando um Ré sustenido Quando você faz o Sol Está soando um Ré com a quinta ou oitada De resto ela está assim Muito melhor do que chegou A senhora das cordas está mais baixa Ela está mais confortável O Nant agora está correto As oitavas estão corretas E aí Tchau, tchau. Eu acho que qualquer manobra que eu tente fazer aqui vai acabar descendo as cordas muito altas. Poderia afrouxar o tensor, o braço vai dar uma curvada pra frente e talvez isso me minimize. Mas eu acho que vai ficar muito desconfortável. Então eu vou tentar entender com o cliente se ele quer fazer esse envelhamento já nessa visita. Se ele quer rodar um ciclo todo aí desse jeito que depois traz. Se ele quer rodar um ciclo todo aí desse jeito. Se ele quer rodar um ciclo todo aí desse jeito. Bom, mexi hoje, deixava dar uma só descansada. Enquanto isso o cliente já assiste o vídeo Ver o que ele quer fazer Acho que o nivelamento vai me gerar mais um dia de serviço Mais um, dois dias Mas pelo menos ela volta Mais Acho que volta sem pendência Já Soluciona basicamente Tudo que tem pra fazer nesse instrumento Nessa visita E aí fica Outra coisa que vai fazer É realmente um upgrade, quer trocar captador Quer trocar tarraxa Aí acaba sendo upgrade mesmo Então por hora é isso Um abraço E até o próximo